Bom dia gente bonita direto da estrada Fala bom dia Fala filha, bom dia Estamos diretamente da estrada Porque o vlog é diferente hoje Nós estamos indo para Porto Ferreira Paramos aqui um pouquinho Não falei com vocês antes porque a gente acordou muito cedo Mas estamos na estrada Paramos aqui Pra fazer um xixizinho Esticar as pernocas Então vamos que vamos Porque tem muita estrada pela frente Eu vou mostrar tudo pra vocês Principalmente aquela loja da Scala Que todo mundo fala que vende tudo baratinho Eu vou mostrar todinho pra vocês Então vamos dar uma pausinha aqui Fazer um xixi e depois eu volto falar com vocês Música 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 Chegamos Música 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 É dos Sipsons, né Pois agora eu já vou direto lá na Scala Porque é muito cheia Então eu acho melhor já ir lá Pra poder vir com calma E mostrar pra vocês com calma também Então vamos que vamos Bom gente Chegamos aqui na Porto Brasil Olha que coisa linda gente Olha esse jogo Muita peça bonita Diferente 600 reais Olha que lindo, gente Esse suplaz Não tem preço Essa aqui é mais chique Do que a outra loja Olha esses pratos, gente Olha que lindo Eu acho que aqui na Porto Brasil É muito mais chique Os pratos Olha Olha, gente Aqui na Porto Brasil Tem muita opção Só que a única coisa ruim É que assim Nessa pilha Vamos supor Tem primeira e segunda linha Com preço diferenciado Vamos supor Esse aqui Esse aqui Ele sai por R$ 13,50 Aí nessa mesma pilha Pode ter a opção Segunda linha Mais barata E você tem que ficar procurando Um por um É ruim, né? Olha que lindo esse Nossa, amei Esse aqui Maravilhoso Maravilhoso Ó Uma loja muito grande Tem várias cores, ó E é nessa faixa R$ 13,00 R$ 11,50 Ó O fundo, ó R$ 9,99 Tá vendo? Aí tem Esse tom de azul Tem esse tom de amarelo Ó Que bonito Isso aqui é lindo, ó Olha o que ele é Ó Esse já é R$ 20,00 e pouco, ó R$ 20,86 Ele é primeira linha Bem mais caro Tá vendo? Então assim Você vê que tá misturado Na pilha E aí fica difícil Você procurar, né? O legal aqui Que já tem as combinações De mesa posta, ó Mas é nessa faixa, gente Quando é segunda linha É entre R$ 10,00 R$ 13,00 R$ 12,00 Aí se ele já pula Pra primeira linha Ele já vai pra R$ 25,00 Mas tem muita opção bonita Eu prefiro ficar falando O preço pra vocês Do que tá pegando Um por um, tá? Mas é isso mesmo Os preços Carina me chamou pra ver isso aqui Olha que bonito Olha esse palher Olha esse aqui, gente Que legal Muito bonito, né? Não, é o efeito da mesa Nossa, olha esse jogo Que lindo Nem sei se eles tem aqui Aqui tem muita opção bonita Aqui nessa bancada Foi acho que o que mais gostei Esses pratinhos Trabalhados assim Vamos ver o preço desse Ó, esse já é a primeira linha Ele sai R$ 31,00 Aí aqui no meio A gente pode encontrar A segunda linha dele Que é mais difícil, né? Não Olha que lindo Esse aqui Não vou contar esse aqui R$ 37,00 Confesso que eu não achei Baratinho não, viu gente? Deixa eu ver esse aqui R$ 37,00 Também esse aqui Né? Não é faixa de R$ 10,00 R$ 12,00 Olha esse Que chique Esse sai R$ 31,00 Que carinho, né? Então nem tudo aqui É baratinho Como a gente acha que é, né? Mas também São coisas diferenciadas, né? Olha esse Que lindo, ó Parece uma renda Olha o quanto que ele custa Ó, esse sai por R$ 27,00 Mas é um trato grandão, né? Cuidado, filha Vamos olhar aqui, ó Lembrando que aqui É a Porto Brasil, tá, gente? Olha esse Que lindo Parece uma renda Ai, que medo de derrubar Esse sai R$ 27,00 também Tá vendo? Olha esse lindo Lindo, né, filha? Olha esse aqui São as opções dos fundos Vamos ver quantos que saem R$ 27,00 Muito bonito, né? Olha esse aqui de coroinha Já foi bem Bem alta eles, né? Esse aqui é mais pra bolo, ó Olha, ele sai por R$ 30,00 Ele é bem grandão Pesado É, tem azul Esse aqui é lindo, filho, ó Bonito, né? Eu amei esse aqui Vamos ver o próximo Sai por R$ 26,00 Gente, pensando Não é caro, né? Quando você olha um Mas geralmente você tem que comprar No mínimo Quatro ou seis, né? E aí você já transforma isso Multiplica E aí fica mais Pesado Esses aqui estão lindos, ó Olha esse Parece uma obra de arte É uma travessa Olha quanto que ela custa R$ 78,00, gente São mais travessas Tá vendo? Então é isso, gente Aqui na Porto Brasil é isso Vou filmar mais um pouquinho Ali na frente pra vocês Vamos seguir pra outra loja Porque eu achei que essa aqui Tá muito lindo Muito chique Mas os preços Estão bem ardidinhos Se eu não me engano Eu não aceito a cartão também Então Pra comprar de novo Ó, esse é divino, ó Vamos olhar o preço dele Sai por R$ 21,00 Maravilhoso, né? Ó, uma geral Pra vocês da loja Das vitrinas Olha esses faqueiros Que divino Um mais lindo que outro Mas olha o preço disso É caro pra caraca, né? É muito caro, gente Olha os guardanapos de papel Suplás Gente, eu amei essa loja De verdade Mas É muito caro Por ser, né? Uma cidade de fábrica Acho que pode ser um pouquinho Mais em conta, né? Enfim Vamos pra outra agora Bom, gente Agora eu tô aqui na escala Primeiro eu vim aqui na parte de baixo Ó, tem leicima Aí tem aqui embaixo, ó Licença, filha Aí aqui embaixo É mais decoraçãozinha, sabe? Fazinhos Vou mostrar um preço Pra vocês terem noção Olha, esse R$ 58,00 Vai ser caro Mas Deve ser Primeira linha Já vi um negócio ali Que eu me interessei Eu já vou direto no foco Aí eu já mostro pra vocês também É isso aqui, gente Olha que legal Pro Natal Olha R$ 22,00 E olha que bonitinho Os pequenininhos Sai por R$ 10,00, ó Olha o branquinho R$ 7,00 Eu vou levar dois branquinhos Pra fazer mesa posta Às vezes pra colocar petisco Essas coisas assim Segura aqui pra mamãe e filha Posso colocar no marinho? Pode Então, ó Coloca esses dois Põe um dentro do outro Isso é R$ 7,00, gente Eu vou ver Eu vi de longe Minha mãe já sabe Que eu gosto E já mostra Olha esse, gente É um prato fundo Mais Menorzinho, né? R$ 7,00 também Boleira, ó Já vou mostrar pra vocês Ali em cima, tá? R$ 45,00 Essa Aí tem canecas brancas É legal pra quem Pra quem faz arte, né? Caneca Ah, isso aqui é muito legal Pra colocar molhinho Pra fazer mesa posta, ó R$ 8,50 Esse menor R$ 10,70 É o maior Eu acho que eu gostei mais Daqui de baixo Do que lá de cima Esse aqui é o R$ 25,00 Legal, né? O pratinho com a tampa Aqui nas canecas Aí tem esses pratos Verdes ali embaixo Turquesa, né? Agora aqui Que minha mãe me chamou Pra ver Essas canecas Bem bonitas, gente Ó Não põe a mão não, filha Passa longe Pra não derrubar Olha que chique, gente Olha R$ 17,50 R$ 17,50 Cuidado, filha Não põe a mãozinha Gente, olha esse azul Que coisa chique Não focou o preço Mas é R$ 23,70 Já O conjuntinho Aí teve um ali Nossa, lindo Mas não tem? Tem dois Ah Olha esse, gente Que legal Vem do jeito que eu gosto, né? Esse sai por R$ 22,00 Aí tem azul marinho R$ 22,00 R$ 22,00 também Aqueles vermelhos lá, mãe Não tem do É de sobremesa Olha esses pratos de bolo Gente, que bonito Suplar na realidade Ele Mas dá pra usar com prato de bolo R$ 31,50 Olha esses aqui, ó Gente, olha que lindo Esse R$ 15,00 É que aqui é uma linha Que eles não vão fabricar mais Então, tipo Vamos supor Ó, tem um desse Um desse Tá vendo? Aí você não consegue Olha esse aqui, mãe Maravilhoso Esse ainda tem mais, né? Dá pra comprar mais E é aquela cor que a Sarah quer, né? Olha esse Que lindo, gente R$ 14,00 Aí se eu achasse o meu de Flamingo aqui, hein? Pra comprar mais Eu acho que era deles a marca Não lembro, não Olha esses rasos aqui, gente Que lindo Olha esse azul Que coisa mais linda É esse aqui do macaquinho É o macaquinho Esse aqui tá lindo também, ó R$ 22,00 A escala tem um preço bem melhor Que a Porto Brasil Vocês perceberam, né? Olha esse Que lindo, ó R$ 18,00 Uma pena não ter, né? É uma mosca É uma pena não ter É... Em grande quantidade Tipo, pelo menos Quatro iguais, né? Esses aqui eu achei lindo Esse aqui eu achei maravilhoso Mas acho que não tem ele Pelo menos quatro, sabe? Ó, gente Agora eu tô aqui em cima, ó E não tem os pratinhos É que assim, né? É... Não tem muita opção Que nem o vermelho Que minha mãe quer Ó, ele sai por R$ 9,90 Só que é um tom de vermelho Meio feinho Eu peguei desse verde Aqui na outra loja Eles têm duas lojas aqui Aí eu peguei desse verdinho R$ 8,80 cada um Assim, ó Olha esse Tomate de tomate Que legal Só que esse sai R$ 20,70 Cada um Mas é muito bonito, né? Vamos indo, gente Eu queria achar uns brancos Bonitos assim, sabe? Elegantes Pra eu comprar tipo Vai, seis ou oito Que aí branco é neutro, né? Esse tomzinho de azul Também tá bem bonitinho Candy color Ó, aqui é as As canecas, né? Dos conjuntos, ó Então, ó Ela sai por R$ 5,60 Cada uma Tá vendo? Tá difícil de focar as coisas É porque eu tô usando uma câmera nova E ainda tô pegando o jeito Mas vocês vão tendo uma ideia aí Mais ou menos, né? Aí aqui você pega as canecas As canecas, né? De chá E aí pega o pires aqui embaixo Ó, sai por R$ 2,60 Cada um Melhor Aí tem de todas as cores Até lá no fundo Agora eu vou Na saga do prato branco Vem, filha Olha esse prato branco Que linda é essa xícara Lindo, né? Na café R$ 5,60 Bonita, né? Essas travessas, gente Que coisa linda R$ 48,30 Ó que legal Pra você fazer de petisco R$ 36,80 Esse sai por R$ 10,40 Saleiro, ó R$ 34,00 Carinho, né? Esse aqui eu achei legal, gente R$ 33,00 Ó, esses pratos quadradinhos De sobremesa R$ 12,50 Ó, o saleiro branco R$ 13,70 Eu achei bonito esses pratos aqui, ó R$ 9,40 É de sobremesa Ó, os pequenininhos assim, ó R$ 2,50 Olha que lindo, gente Essa coleção em roxinha Deixa eu mostrar a filha R$ 6,50 Ó o rosinha O rosa é lindo, né? R$ 6,50 R$ 6,50 Gente, o rosa Ó, foi desse verdinho Que eu peguei, ó R$ 7,20 Vermelho Ó, gente Eles estão com promoção, ó Você compra a xícara E ganha o pires Aí você tem que ir aqui na caça, né? Da cor que você quer Olha que legal, gente Esses pratinhos pra petisco R$ 15,90 Eu me encantei por esse azul clarinho Achei lindo ele R$ 6,00 Só que esse aí é o de sobremesa, né? Olha esse verde que show R$ 5,50 Muito barato, né, gente? Aqui tem os pratos brancos básicos R$ 4,80 Aí tem assim, ó R$ 9,10 Mais bonitinho, tá vendo? Tem amarelo, ó Azul Aí tem os vermelhos R$ 5,50 R$ 5,50 Olha esse, que lindo Tem até árvore de Natal, ó R$ 6,00 Esse aqui me lembra Paloma Soares, ó Amiga, ó Sua cara esse prato Mais canequinhas da rosa R$ 6,10 Aí tem os bolzinhos decorados, ó R$ 8,70 Tá marcado R$ 15,90 Mas R$ 8,70 Aí tem esses brancos, ó Por R$ 12,00 Tem essas travessas aqui, ó Maravilhosas R$ 39,00 E desses bols, né Eu uso muito os meus Tem uma xícara diferente aqui Isso aqui são uns trabalhadinhos, ó R$ 8,50 Tem esse aqui, ó Gente, achei lindo Ele É um porquinho, ó Pra você colocar feijoada, ó R$ 55,90 Mais bols aqui R$ 4,70 Ó, menorzinho Aqui os perus R$ 21,30 Eu achei bonito Eu achei bonito esse bol aqui, gente Beige Bem legal, né R$ 8,50 Que bonito esses azuis R$ 4,80 Ó, gente Ó, gente Que legal Essas canecas aqui, ó R$ 6,10 Cada uma, ó Aí tem vários tons de rosa Mais travessa aqui do porquinho Essa do porquinho aqui que é sem tampa R$ 46,00 Bonito aquele tom de verjo, né E aqui desse lado É mais canecas Tá vendo Canecas, canecas Esse negocinho aqui, ó De pôr molho Ui Vocês estão caindo R$ 7,80 Que é mais caneca Tudo na faixa de R$ 6,00 R$ 5,90 R$ 5,50 Esse bolinho R$ 21,00 Achei bonita essa caneca quadrada Mas aí não vai ter o prato quadrado O pires quadrado pra ela R$ 4,90 Barata, né, mãe? Olha essa aqui Que bonita, gente Tá diferente Olha lá embaixo A asinha dela R$ 9,20 E é isso, gente Essa é a loja da Scala Vende segunda linha, né E é isso aqui Oi, gente Eu tô aqui na loja bem decorada Aquela loja que tem o puff do meu quarto Sabe deixar uma fotinha aí pra vocês? Tem cada coisa linda Olha isso Então já como eu vim aqui em Porto Ferreira Eu vou mostrar pra vocês Vou deixar o endereço aqui embaixo Tá? Pra que vocês venham Compre, gente Porque é muito barato Tem muita opção Olha Eles têm almofadas e os puffs Então eu vou mostrar pra vocês no detalhe E aí qualquer dúvida É só entrar lá no Instagram deles Que eu também vou deixar aqui na tela Tá bom? Bom, gente Esses são os puffs A loja é aquela ali da frente Chama bem decorada E aí, ó Tem várias opções de puff Olha esse rosa Que coisa linda, gente E é muito bom Eu vou dizer porque eu tenho dois, gente E eu não tenho o que falar deles Não arreia o pezinho Qualidade da madeira muito legal Tem muita opção Olha as almofadas também, gente Eles têm vários tipos de almofadas Tá vendo, ó? Todos os... Eu vou ver os preços Mas tem todas essas estampas aqui, ó Tá vendo? Assim, ó Você pode também comprar ali o composê Que eu vou mostrar pra vocês, ó Que é muito legal Porque você pode fazer assim, ó Tá vendo? Comprar um kit Olha que lindo esse vermelho E já fazer um composê já pronto Então elas mesmas já pensam pra você E te dar sugestão Porque nem todo mundo tem aquele, né Aquele toque de falar assim Ai, eu quero assim Olha esse, que show Olha esse aqui, ó Com marrom Ali atrás tem mantas, ó Olha esse verde água A cara da minha sala, né, gente Fala a verdade Show, hein Aqui tem mantas, ó Todo tipo de mantas Então aqui você já faz tudo Num lugar só Pega uma amarela Olha que show Olha essas tonzinhas rosa Linda, né Olha que linda Essa almofada, gente E é toda veludadinha Ó, gente Eu vim mostrar aqui embaixo Eles mesmos que fabricam, ó Ai, tem muitas opções, ó Tá vendo, ó Olha que legal Olha que legal Aí eu vim mostrar pra vocês aqui, ó E aí você pode formular com eles também Uma estampa que vocês botem mais E é isso Bom, gente Cheguei aqui na terceira escala Essa aqui já é a escala A primeira linha, né São lançamentos deles, tal Então eu vou mostrar assim pra vocês Mais ou menos, né Os preços Olha que legal Logo aqui na entrada, ó Ó, 13 reais A caneca O Pires Não tem preço É grátis Ó, a xícara 9,50 Vamos ver Aqui tem mais coisas bonitas É uma loja que tem mais lançamentos deles Ó, esse aqui, ó 19 reais São coisas mais finas Mais bonitas Nossa, olha esse prato, gente Minha cara 24,50 20,50 É o preço, né Ainda assim, eu achei ela mais barata Do que a outra lá Que eu mostrei pra vocês Vamos ver o preço dos bolos 18 reais Mas são diferentes, né Estampadinhos Olha esse prato 19 Ó Aqueles Pires que é sucesso no Instagram Ai Cansei, gente 8 reais Olha aquele azul ali atrás Que lindo Aí tem maior assim, ó Vamos ver quanto fica maior 10 reais Eu acho que eu vou encontrar o meu prato de flamingo aqui, hein, gente Pra completar minha coleção Eu vou bem perguntar pra moça se tem Ó, gente Tem o prato de flamingo dos meus Já vou pegar aqui E tem esses aqui, ó Que é lançamento desse ano deles Olha que coisa linda 24 reais Olha É muito linda, né Lá do outro lado eu já dei uma olhadinha Tem muita coisa legal Vou mostrar pra vocês, tá Podem ficar tranquilos Que eu vou mostrar tudo pra vocês Olha O que eu já achei Fica aí, viu Eu já vim te pegar Ó, ela é a guardiã dos meus pratos Né, amiga? Como que é seu nome? A Mariana é a guardiã dos pratos Né, Mariana? Diz que é Faz assim, Mariana Vamos olhar os outros, mãe Já achou seus vermelhos? Já, que eu vou Ai, meu Deus do céu Olha isso, Brasil Gente, o que que é isso, Jesus amado? Olha esse, mãe Olha esse daqui Bonito de chá Que lindo Tem um rabinho, ó Fazer xixi Deixa a mamãe tirar uma foto Minha mãe tá parecendo aquelas turistas Que vai pro Paraguai, ó De marinha e tudo Pra fazer compra, ó Olha, gente Que legal Vamos ver os preços aqui 70 e... 70 reais Mas é o kit Tá vendo? Ó, vem 6 Ó, mãe 6 por 70 reais Ah, então Vamos pegar Ó, isso aqui, ó Ah, eu gostei daqui, mãe Gostei mais daqui do que da outra Menos vucu-vucu Você paga um pouquinho mais caro Mas sem estresse Ali, ó Os negocinhos de Flamingo Vamos ver aqui, ó Vem, filha Olha isso, ó Meu Deus do céu Olha isso Olha que maravilha Jesus amado Mãe, olha essa travessa Mãe, me dá uma dessa de presente? Me dá uma dessa de presente? Por favor Ó, gente Põe aí Hashtag Mãe, dá pra ela de presente Olha aqui, ó Tem tipo um saudinho aqui Olha aquele ali Jesus Ah, é um aparelho inteiro, ó Por 530 Tá vendo, mãe? Olha que coisa linda É esse? Olha esse, gente Jesus amado Esse é 350, ó Olha esse, mãe Que clássico bonito Olha 530 30 peças, gente O bom daqui É que já vem o joguinho Você não precisa ficar Procurando Ai, aqui Acular Pra poder achar Comilhando Vamos lá ver os pratos vermelhos Da minha mãe Então, gente Lembrando que essa é a terceira escala Ela fica mais Pro fim da avenida, né E aqui Já não é mais Ponta de estoque Mas a diferença de preço É pouca, viu Vale a pena Os pratos vermelhos Que minha mãe quer Ela não encontrou Nas outras, ó E aqui, ó 89 Tudo isso Aí eu faria o conjunto completo Pra não se arrepender Ó, gente Tem essa linha aqui Pra Natal, ó Olha que mesa linda Nossa, olha que lindo Deixa eu ver o preço Não tem preço Mas é cerca de 20 reais Que é o preço deles Tem essa linha abacaxi aqui Aqui é só os lançamentos deles, ó Olha que lindo Esse aqui, 57 Esse aqui, ó 15 reais, gente Muito barato E esse 16 Muito barato Esse aqui, gente 28 Legal, né Ó, gente Da minha linha de flamingo Eles tem tudo, ó Tem o de sobremesa 6 Por 113 Aí tem o fundo 6 Por 105 E o raso 6 Por 147 Aí tem as As Xícaras, né Que tá sem preço Ah, tá aqui 6 Por 105 Aí tem a coleção nova também, ó Ó, gente Essa loja É uma loja do lado Da deles Eu peguei uns pratos de abacaxi, ó Daquele estilo ali Depois eu mostro pra vocês com calma Ó, são pratos mais Diferentões, ó Menor de Natal Ai, eu tô louca por uma garrafa dessa, gente 525 Só que não tem a coragem, né Quem sabe um dia Olha que lindo Molestas aqui, ó Olha esse aqui Que maravilhoso, gente 26 57 Olha que legal Olha que lindo, gente Olha esse de zebra Que coisa mais linda Olha esse prato Que coisa linda, gente Olha as taças Linha flamingo Uau Porta guardanapo Olha que lindo Que lindo esses 4,50 Os bolzinhos Espetáculo Estamos indo embora Com o carro Um pouquinho cheio Porque minha mãe gosta de gastar Minha mãe Quem gosta de gastar Mãe é a senhora, né Ela é gastona Pensa numa velha gastona Pensa numa velha gastona Eu não Eu comprei só o necessário Eu vou compartilhar com vocês E eu tô indo, gente Eu tô só o pó da raviola Ganhei um puff lindo, gente Tá bem decorado Tão lindo Rosa pro meu quarto Mas eu vou mostrar pra vocês Quando chegar em casa Não sei se eu faço um vídeo De comprimento Nossa, Jesus Ou se eu mostro Nesse vídeo mesmo Mas enfim A gente tá indo Quando chegar em casa Eu volto falar com vocês E é isso Provavelmente eu vou estar Com uma cara pior do que essa Eu vou dormir, tá Mas a gente se fala de novo Beijo, beijo Chegamos Só o pó da raviola Tô cansada Feia pra caramba E chegamos, gente Graças a Deus foi tudo bem Foi tudo tranquilo Fomos cedinho Agora são Que era são, mãe? 6h15 6h15 da tarde Graças a Deus foi tudo bem Consegui mostrar tudo Que eu pude pra vocês Não consegui na loja lá Do meu criado mudo Mas na próxima Eu vou lá Gente, não consegui mesmo Ainda cheguei bem pertinho Mas não deu Teve um imprevisto Não deu pra eu ir Aí minha mãe comprou Umas coisinhas Eu também comprei Porque ninguém é de ferro Fiz uma garimpada lá Vocês vão ver no vídeo Só que eu não vou mostrar agora Eu vou mostrar no próximo vídeo Eu vou fazer um vídeo De comprinhas Porque fica mais fácil Porque eu posso mostrar No detalhe Dizer quanto que foi Onde que foi Fica muito mais fácil Pra vocês entenderem Mas ó Foi basicamente isso aqui Que nós compramos Aqui tá misturado O meu e da minha mãe E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Tentei ao máximo Mostrar tudo pra vocês lá Do que tinha Das coisas Enfim É ruim de filmar, né? Porque é muita gente Então às vezes você fica Meio constrangido E também assim Você quer olhar as suas coisas E ao mesmo tempo Você quer mostrar pro mundo As coisas Então fica difícil Às vezes eu não sabia Se eu filmava Ou se eu olhava As minhas coisas Porque era muita gente Mas no fim de tudo Deu certo Então já vai deixando O like do amor Se inscrevendo no canal E já fica ligadinho Que no próximo vídeo Já é o vídeo das comprinhas Que eu fiz lá Não é muita coisa Mas é coisa super diferente Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Então já se inscreva no canal Já ativa o sininho Pra não perder o próximo vídeo Tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau